Música Está no ar mais um programa gestão do agronegócio. O período de plantio está chegando e nele é depositada toda a esperança de uma safra e lucros. Mas que tal, produtor, você ouvir uma sugestão para diversificar sua produção e obter mais lucros? O gestão do agronegócio foi a fazenda do Sr. Paulo Melanias, onde o Dr. Antônio Vera Campos, médico veterinário e um entusiasta da silvicultura, que é o plantio de florestas, fala com detalhes sobre a cultura do eucalipto. O programa de hoje está imperdível. Já voltamos. Vamos começar o programa de hoje com uma pergunta. Por que plantar eucalipto? Hoje, a diversificação da produção, desde o pequeno até o grande produtor, se tornou um imperativo, visto que as margens de lucros cada vez mais apertadas e as exigências por produtos com mais qualidade, se faz necessário desenvolver outras atividades que tragam ganhos, tais como o aumento da renda e a fixação do homem no campo. O plantio do eucalipto para os pequenos produtores médios é uma solução que vai trazer a ele uma receita adicional à propriedade, sem concorrer com a atividade principal dele. Ou seja, ele vai agregar receitas à atividade que ele produz no setor rural. Você pega uma pastagem que esteja aí degradada, ou necessitando um trato cultural, você vai fazer, através disso, uma recuperação de pastagem. E a ocupação da área durante esse período seria em torno de seis a oito meses que você veraria a entrada de bovinos ali dentro. A partir desse sexto, oitavo mês, quando o eucalipto chega a uma idade aí, a uma altura de 80 centímetros, um metro, eu já posso introduzir animais jovens ali na pastagem para fazer o pastoreio do capim que vai voltando entre as ruas. A preocupação com a escala de produção, custo e o retorno são iguais a qualquer negócio. Nós podemos ter grandes plantações e pequenas plantações. No caso dos pequenos agricultores, isso até traz um certo sinergismo. Ou seja, eles se completam a atividade agropastoril, que seria a formação do eucalipto, proporcionando conforto e sombra aos animais que são de origem europeia e que sentem muito estresse calórico e problemas com a elevação da temperatura. Isso vai trazer um conforto térmico para o animal e também ambiental, porque melhora a temperatura ambiente, os animais vão se sentir bem mais confortáveis. O custo de formação é muito variável, depende do sistema que é feito. Tem situações que chegam a 5 mil reais por hectare. Mas a gente tem trabalhado com isso aqui, orientado alguns produtores e que tem feito um trabalho, tem sido em torno de 2.500 a 3 mil reais por hectare. O implantação até um ano de idade. Ou seja, quando o eucalipto intera um ano de idade, dali para frente os tratos culturais quase que não exigem mais. Seriam só o controle de pragas, de saúva, e o manejo da pastagem para que ela não venha a suprimir a plantação de branquiária. Ou seja, eu preciso de um pastejo para cortar esse capim, para ele não suprimir a planta. Vários são os benefícios de se plantar eucalipto. Vejamos bem os cálculos. Quando você planta, estabelece uma lavoura de eucalipto, que você faça um hectare. O custo de implantação de um hectare, colocamos ele a um custo de implantação em torno de 3 mil reais. Mas os custos financeiros desse dinheiro durante um período de 6 anos, ou seja, 72 meses, a gente colocando um juro básico de correção de crédito rural, ou de correção de cardeneta de poupança, seria um custo final de 6 anos, ficaria esses 3 mil inicial aplicado, ficaria em torno de 6 mil reais. Como vai ter um corte de produtividade média de 50 metros por hectare? Por que falamos 50 metros por hectare? Porque o eucalipto é uma planta que tem um potencial de desenvolvimento e produção de 20 metros até 100 metros por hectare. Depende do solo que você implantou, da variedade que você plantou, e os tratos culturais que você dá nessa lavoura, você pode produzir até 100 metros por hectare ano, ou 20 metros por hectare ano, que é a mais baixa produtividade. Então, trabalhando com 50 metros por hectare ano, eu vou ter, ao final de 6 anos, eu tenho 300 metros cúbicos de madeira para lenha, digamos. Que hoje o mercado paga 50 reais livre. Ou seja, livre da colheta e de transporte e impostos. Bom, 15 mil reais, você tira 6 mil, que foi o capital inicial aplicado, vai te sobrar 9 mil reais em 6 anos em um hectare de terra. 6 anos dividido por 6, os 9 mil dividido por 6 anos, dá 1.500 reais por hectare ano. Isso, traduzindo, seria o mesmo que 125 reais por mês, durante esses 6 anos, o retorno que o proprietário teria dessa plantação que ele colocou. Bom, a implantação do eucalipto pelo sistema de plantio direto, é como vocês estão vendo aqui à nossa frente, ali está implantado uma lavoura de eucalipto com 5 meses de idade. Foi plantado durante o mês de março, próximo, passado, com 5 meses. E aqui, em frente, foi feito esse plantio que vocês estão vendo aqui, que já é um eucalipto com 1 ano e 5 meses, que estava plantado o ano passado, na mesma condição que vocês vão estar vendo, aquele de lá, esse aqui hoje é ele. Aquele lá é esse aqui amanhã. A preocupação com esgotamento de nutrientes e água dos mananciais sempre foram temas de discussões, quando se trata da cultura do eucalipto. O benefício é que não concorre com a atividade principal dele, até ajuda, tem um cinegismo, se complementam, porque vai fazer conforto aos animais e vai também melhorar a propriedade, torná-la mais agradável, tanto para a gente que vai lá, visita. Todos nós sabemos que quando chegamos em uma propriedade e que tem muito árvores, o ambiente é diferenciado, é saudável, é gostoso. E isso também, os animais procuram isso e fica mais saudável a exploração em uma propriedade que tem esse sistema silvo-água pastoril. Plantar eucalipto não estraga a terra? Olha, isso é muito relativo. Estraga como? Se eu estou colocando muita matéria orgânica, nunca isso aconteceria. Eu estou repovazendo o solo, porque aquilo ali, às vezes, nem aquela mata teve. Era um campo cerrado e hoje está ali aquelas plantas despejando ali uma camada de folha, melhorando as condições físico-químicas do solo com a produção de matéria orgânica em maior escala. Vai preservar a infiltração, a retenção de água no solo, essa matéria orgânica, o que vai proporcionar uma melhor estruturação de solo, melhorando a biota do solo, ou seja, os seres vivos desse solo. Existem variedades específicas para cada tipo de solo e clima. Olha, o eucalipto existe mais de 400 espécies, de variedades, espécie é eucalipto, mas de variedades nós temos mais de 400 variedades. E adaptadas aqui à região são o urograndes, que é um híbrido do grandes com o urofila, o próprio urofila, também uma boa madeira, o grandes em si é o melhor para utilização na indústria moveleira, como madeira de indústria moveleira é o grandes, e o citroedora e mais o camandulense são um eucalipto de madeira mais densa, mais pesado, que se serve ao tratamento para construções rurais, em geral, que é utilizado hoje aí em todas as propriedades, os proprietários rurais já conhecem o eucalipto tratado, que é a madeira hoje de se fazer serviço nas propriedades. O plantio tem de ser precedido de um bom preparo de solo e uma boa formação das mudas. A gente utiliza o plantio direto, que consiste em você pegar uma pastagem de braquiária degradada, como aqui do lado, que estamos vendo aqui, uma pastagem cheia de cupins, cheia de baixa produtividade, essa pastagem espera ela chover, quando chove, vem um rebrote, deixamos ela em repouso, sem pastejo nenhum, para que o capim cresça vigoroso, após a aplicação do herbicida dessecante, que seja feito um trabalho de descecagem perfeito. A planta tem que estar com a fisiologia bem ativa, para a gente poder ter um bom resultado. Após a descecação, a gente faz o suco, sucamos, como é feito aqui, pode ser visto, é feito então o suco, feito o coveamento e adubação, e depois é feito o plantio em cima disso aí. E após isso é feito depois uma coroagem, uma limpeza aqui em volta, assim que volte as ervas da nia, ou a braquiária começa a vir, é feito um coroamento só em volta ali, esperamos. É necessário a análise de solo. Mas a gente tem usado aí, essas terras de cerrado, como aqui de média fertilidade, de baixa, de média para baixa fertilidade, estamos utilizando no plantio, na cova, ao invés de colocarmos, é super simples, a gente coloca um termofosfato reativo, com micronutriente, que vai em termos de liberação de fósforo, vai ser mais lenta, mas a cultura, como é uma cultura de longo prazo, essa liberação lenta até condiz com a condução dela, que não seria uma cultura mais voltada entre dois, três ou quatro meses, para ter resultado. É uma coisa para anos. Então, utilizamos o fosfato, o Iorim Master, com micronutrientes, no coveamento do plantio. E depois, daí 60 dias, vem a cobertura inicial, em torno de 50 gramas. Isso, depois, para o próximo ano, vem outras coberturas. O controle de formigas cortadeiras, já se faz no pré-plantio ou não? Bem antes, quando a pastagem está sendo vedada, ou seja, está sendo reservada para crescer, para me fazer a dessecagem nela, eu já tenho que fazer um controle de formiga. E o controle de formiga, como muita gente, às vezes, pensa aí, se faz com líquido, com pó, não adianta. O controle de formiga, eficiente, se faz com isca, que tem várias no mercado, comerciais, sendo que algumas melhores, e outras piores. mas o que se controla isso, é com isca. Existem empresas, viveiros, que produzem as mudas, e fornecem já no ponto de plantio. Bom, eu devo levar para o campo, procurar comprar uma muda, com 20 a 30 centímetros de altura, mudas para maior do que isso, ou menor do que isso, vão ser problemas. Elas têm que ter uma estatura média, de 20 a 30 centímetros. Se você for fazer, o plantio em termos de tubete, o substrato, ele tem que ser esterilizado, através de ionização, é a casca da madeira, adicionado vermiculita, mais nutrientes. Então, é uma casca de pau, que se adiciona, se faz aquele substrato, que é utilizado no tubete. Agora, o substrato, para saquinho, vai produzir mudas em saquinho, eu posso fazer o substrato, que é uma mistura de terra, de barranco, mais esterco, curtido, e um adubo fosfatado, ou seja, um termofosfato, que a gente utiliza também, um iorim misturado, a esse substrato, para enchimento dos saquinhos. Qual o recipiente específico, o melhor recipiente, para o plantio da semente? O mais prático dos recipientes, seria o tubete, que é o mais prático, a prática corriqueira, que tem no mercado. Mas também pode vir em saquinhos. Mas o tubete, é a prática corriqueira, é o mais prático, fácil, de carregar, de implantar, é uma coisa de rendimento, facilita demais a execução do trabalho. Usar mudas saudáveis, no plantio, garante uma boa implantação da cultura. Uma muda de eucalipto, boa, para ir para o campo, ela tem que sofrer um processo de justificação, ou seja, é de 45, 60 dias, ela é tirada, posta no campo, no sol, na chuva, para poder sofrer um processo de justificação, para que depois, eu possa levar ela, e pôr ela no campo. Eu não posso tirar ela do viveiro, onde tem uma condição climática, às vezes de estufa, mais fechada, protegida, e levar ela para o campo, eu vou ter alta mortalidade. Mas desde que ela sofrer essa justificação, eu posso levar ela, e implantar ela lá, que as minhas percas vão ser poucas, vão ser em 10%, esse replantio. Falando de replantio, precisamos dispensar uma coisa, quando você planta, esse replantio, precisa de ser feito, no máximo, dentro de 60 dias. Porque pós 60 dias, é quase que uma perca de tempo e dinheiro, porque aquela planta, que você está colocando ali, ela não acompanha mais o desenvolvimento, daquelas que estão estabelecidas. Ou seja, a lavoura vai crescer, e aquelas plantas primeiras, vão suprimir, as outras que foram plantadas depois, e com isso, elas não vão desenvolver. Fiquem agora, com as cotações dos preços, dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos, R$ 44,00, milho seco, R$ 23,00, feijão carioca, R$ 110,00, arroz em casca, em Goiânia, R$ 35,50, arroba do boi gordo, em Goiânia, R$ 87,00, arroba da vaca gorda, em Goiânia, R$ 82,00, arroba do suíno, tipo carne, em Goiatuba, R$ 63,00, arroba do suíno, tipo banho, em Goiatuba, R$ 53,50, Bezerro Nelore, R$ 730,00, Bezerra Nelore, R$ 530,00, Garrote Nelore, com até 24 meses, R$ 1.150,00, Novilha Nelore, R$ 940,00, Vaca Concria Nelore, R$ 1.130,00, Vaca Magra, R$ 870,00, Bezerro Mestiço, R$ 620,00, Bezerra Mestiça, R$ 450,00, Garrote Mestiço, Com até 24 meses, R$ 1.080,00, Preço médio, Do leite tipo C, A Granel, Pago ao produtor, Pela Complem, R$ 0,87,00, No próximo bloco, Teremos a sequência, Desta entrevista, Sobre a cultura do eucalipto, Estamos de volta, Hoje, Com o tema, Cultura do eucalipto, Plantar, Sempre tem seus segredos, E com a cultura do eucalipto, Não é diferente, Olha, Essa época de plantio, Eu considero, A melhor época, Seja fevereiro, Por que fevereiro? Fevereiro é quando, Estamos já perto do outono, Ou seja, A natureza, Começa a declinar, O eucalipto é uma planta, Que cresce durante todo o ano, Principalmente no período seco, A raiz dele desce, Busca água, Ele é uma planta, Que cresce na seca, Então, Estabelecendo ele em fevereiro, Eu plantando ele em fevereiro, E utilizando um herbicida, No pé dele, Que é um pré-emergente, Que vai segurar, Por quatro meses, O nascimento de sementes, De sementes, Em volta da planta, Eu, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Eu tenho a lavoura limpa, Bom, Aí chegou a seca, Não nasce mais nada, Eu só teria que me preocupar, Com o mato, Em novembro, Em novembro, Esse eucalipto, Já está com metro de altura, Ele com metro de altura, A própria saia da planta, Protege, E não deixa nascer mato, Mais no pé dele, Aí eu coloco o gado, Então, Nas entrelinhas, Ou seja, No meio da rua, Onde vai ocorrer o pastejo, Que é o controle da braquiária, Que está vindo, Por isso, Eu gosto mais, De fevereiro, Do que plantar, No início das chuvas, Que eu tenho concorrência, De maço, De mato, De praga, Muito mais, Do que, Quando a natureza, Já está em declínio, Que indo para o outono, O plantio, Da lavoura de eucalipto, Para o pequeno, Agricultor, Ele pode pensar, Duas maneiras, Ou ele faz, Ele intensivo, Com espaçamento, De três por dois, Como está sendo feito aqui, Que ele vai ter oportunidade, De utilizar, Essa pastagem, Aqui, Por, Até três anos de idade, Quando o eucalipto, Atinge três anos, A partir de três anos, Ele forma, Fecha, E aí, Vem um sombreamento, Controla a pastagem, Eu não vou ter, Para produção de pasto, Naquela área, A partir do terceiro ano, Quando eu planto, Três por dois, Mas eu posso usar, De outra técnica, Eu posso plantar, Três linhas, Com espaçamento, Mais adensado, Dois por dois, E entre cada três linhas, Eu tenho um espaço, De doze metros, De rua, Que é, Ali no meio, Formado de pastagem, De braquiária, Esse, Sistema, Pode ser utilizado, Para depois, Tirar essa madeira, Para serraria, Por doze, Quinze anos, Eu vou tirar as toras, Que vão ser formadas ali, Exige um pouco maior, O manejo, Que eu preciso de fazer, As ramas de galho lateral, Com serras, Tirar os galhos laterais, Para a árvore, Formar um fuste, Compensatório, De oito, Dez metros, De comprimento, O fuste é o tronco, Chamamos de tronco fuste, Até oito, Dez metros de altura, E para atingir, Um diâmetro, De cinquenta, Sessenta, Aos quinze, Anos de idade, De um diâmetro, De quinze, Sessenta, A tora, Para serraria, Para isso, Precisa de ser, Sugicionado, Uma variedade, E catar o fim, Certo? E é muito viável isso, E aí o produtor, Continua tendo a renda dele, É preciso também, Pensar no plantio, No estabelecimento do plantio, Quando o meu objetivo, É a pastagem, E eu vou plantar as faixas, A cada três linhas, Depois um espaço de doze metros, Mais três linhas, Ou de vinte metros, Mais três linhas, Ou de quinze metros, Mais três linhas, São vários, São os espaçamentos utilizados, Os mínimos, São de doze metros, Para poder fornecer, A entrada de luz solar, E o desenvolvimento, Da pastagem, Deve-se pensar, Na implantação, Desses sistemas, O sentido de plantio, Das linhas de eucaliptos, Que deve seguir, O sentido leste-oeste, Ou seja, O sol nasce, Ao leste, Passa por todo, O dia, É se pondo ao oeste, E ali, Ele está passando, Em cima da linha, Pondo o sol, Propagando o capim, Fazendo que ele cresça mais, Venha com mais força, Mais vigor, A cultura do eucalipto, Como qualquer outra, Necessita de um bom manejo, Pós plantio, Olha, A adubação de cobertura, A gente faz uma aqui, De cinquenta gramas, De vinte, Zero, Cinco, Vinte, Após sessenta dias, Depois que a planta estabeleceu, Começou o brotamento dela, Que começa a formar a primeira, Copa, Sabe, A gente faz uma adubação, De cinquenta gramas, Desse vinte, Zero, Cinco, Vinte, No pé da planta, Jogado a lanço, Durante ali, E a partir do segundo ano, Né, Que seria, É, A partir do, Plantei em fevereiro, Quando foi em novembro, Fevereiro, Fevereiro, Em março, Abril, Eu dou a segunda, A primeira cobertura de cinquenta, Depois, Em novembro, Eu dou uma cobertura de cem gramas, Em novembro, E outra, De cem gramas, Em fevereiro, Depois, No segundo ano, Do mesmo jeito, E aí, A partir do terceiro ano, A gente já não faz mais cobertura, No eucalipto, Precisamos lembrar bem, Que essas coberturas, Têm que ser adicionadas com boro, Coisa que eu ainda não falei, Mas o boro, É fundamental, Então, A gente pega o boro, Com a dez por cento, Comprado aí no mercado, A gente mistura, Quatro sacos de vinte, Zero cinco, Vinte, E um saco de boro, E pega cem gramas disso, E joga nas plantas, Cada planta, Para evitar, A seca do ponteiro, Que é muito normal, A gente vê por aí, Ah, O eucalipto está secando a ponta, Morreu um tanto, Aquilo é uma deficiência de boro, A planta do eucalipto, Para ter um bom desenvolvimento, E produzir uma tora de qualidade, Necessita de podas e desramas, A cultura do eucalipto, Plantado ou adensado, Num espaçamento de três por dois, Não são necessários fazer desrama, Ou seja, Tirada de galho, Desrama é quando você tem que tirar os galhos do eucalipto, Essa parte aqui, Isso aqui é autodesgalhante, Ou seja, À medida que ele cresce, Isso aqui vai morrendo e caindo sozinho, Quando eu pranto, É, Num espaçamento, De três linhas, Dez metros, Mais três linhas, Que é para o pastejo, Assim, Aí eu tenho que fazer a desrama, Porque começam a sair os galhos laterais, E aqui os galhos não vão ser suprimidos pela sombra, Eles podem engrossar e dar defeito na madeira, Aí eu tenho que fazer a desrama, Ou seja, Tirar as brotas do eucalipto, Que é feito num período de janeiro, fevereiro, Né, Você vem cá e tira aqui, Ele está com dois anos, Você tira até dois metros de altura, Os galhos existentes, Com três anos você vai tirar mais um metro e meio, Até você formar o fuste, Ou a tora que você quer, Ou seja, Dez metros, Doze metros, Isso é quem estabelece, É cada um que está cultivando a sua cultura lá, Poda e desrama é a mesma coisa? Poda é utilizado para, O que? Quando eu faço a poda, Eu quero que venha mais brotos, Eu quero uma produção maior, Então é um sistema que eu acho que tem que ser usado, É na sorticultura, Quando eu quero produtividade, Agora aqui eu não quero desrama, Eu não quero, Então eu estou fazendo uma desrama, Eu não quero poda, Eu quero tirar o ramo, Para não ter o galho, A cultura do eucalipto, Pode ser utilizada, Em consórcio com o pastoreio de animais, Aumentando o rendimento da área, Olha, Inicialmente, Quando a cultura está com metro, Está oito meses, Dez vezes de idade, A gente costuma introduzir ali, Animais jovens, De abaixo de um ano, Do sexo fêmea, Sabe, E em volume, Se você botar muito animal, Sem, Sem animais, 120, Em geral, Cria-se o sistema, Onde eles fazem o manhador, Estraga um pouco, Estraga aí 2% das árvores, Mas o benefício que isso traz, É muito maior, Do que o prejuízo causado, Desses 2% que são estragadas, É um negócio de pensar muito, A introdução do gado, Porque a partir do segundo ano, Eu posso colocar a vaca, Eu posso colocar qualquer animal, Que já o destrago não existe, É zero. Vamos para mais um intervalo, E na sequência, Falaremos sobre as pragas, E as doenças do eucalipto, Que precisam ter um controle eficaz, E no tempo certo. As formigas cortadeiras, E outras pragas, Trazem grandes prejuízos, A cultura, Se não forem controladas, No tempo certo. A principal praga do eucalipto, É a saúva, É a formiga, Que é a principal praga, E é feito, O controle dela, Como já disse antes, É feito com, Com isca, Isca, Não adianta, Outros métodos, Não tem funcionado, Já testamos vários, Neles, Não funciona, A isca sim, Funciona, Tem duas ou três no mercado, De maior eficiência, Funciona todas, Mas tem uma de maior eficiência, Em termos de isca. Tem outras pragas também, Tem o percevejo, Bronzeado, Que aqui a gente ainda não conhece ele, Mas causa danos, Não significativos, Ou seja, Economicamente, Não é um empecilho da cultura. A formiga é, Inicialmente, O perigo dela é o início, Quando ela vai, Decepa toda a planta, Depois que a planta, Criou uma copa, Que vai lá, Corta, Você vai lá, Mata, Ela retorna, Agora o problema da formiga, É quando você vai matar a formiga, Às vezes você procura só o carreiro, Tá, Você matou o carreiro, Mas ali está desenvolvendo um formigueiro pequenininho, Que você não viu, O ano que vem, Ele está grande, Está tendo carreiro, Já está fazendo um grande destrago, Então, Isso você faz, Estrategicamente, Nos meses de julho e agosto, Anualmente, Dá uma passada na área, E mata as formigas, Coloca isca, É o controle mais eficaz que se tem. As doenças também merecem a atenção do produtor. As doenças tem o... A ferrugem, Que praticamente o controle é o clima, Assim que o clima, o tempo muda, Mudança de temperatura e umidade, Ela desaparece, Ou aparece. Aqui está perfeito, Não tem nada, doença. A ferrugem, em geral, O foco dela surge no início das chuvas, Quando esquenta, A umidade aumenta, Aparece um pouco da ferrugem do eucalipto, Dá uma paralisada nele, No crescimento, Uns 60 dias, Às vezes até 90, Mas assim, Não significativo de provocar desfolha, Nem seca de ponteiro, Nada disso. Para, Estraguina a planta, Depois ela volta a crescer de novo, E segue seu ritmo. São doenças de eucalipto jovens, Até 3 anos de idade, Essas ferrugem, Depois disso, A gente não tem notado, Em navouras mais antigas, Não. Mais nenhuma? O ídio? As outras são doenças de viveiros, Quem cuida de viveiro, Que tem que ter, Tem uma mancha preta, Tem o tombamento, Tem várias outras de viveiro, Que são doenças fúngicas, Que atacam a formação de mudas. O programa Gestão do Agronegócio, Cultura do Eucalipto, Está chegando ao fim, E na próxima terça-feira, Teremos a segunda parte, Falando sobre a colheita, E o mercado do eucalipto, Contamos com vocês, Até na próxima semana, Se Deus quiser, Um grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.